Ai o calor que tem, ai o calor que tá, esse calor que tá vindo para cá Mas ele aqui não vem, aqui não vai chegar, porque aqui há pedras pra nos refrescar Ai que prazer que é, frescura pra beber, esses sabores que a natureza traz Pedras, sabores, prazer pra desfrutar, frescura boa que você vai adorar Pedras, o poder da natureza é infinito Novo sabor de verão, rima e menta